A partir de agora eu tô gravando, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entram no portal lá, tá bom? A aula de terça-feira, não sei se vocês viram, tá postado lá. Beleza? Tá postado onde? No colégio, lá no YouTube. Ah, no YouTube, tá bom. Tá bom? Então vai lá, vamos lá. Ah, isso aqui é a resolução dos exercícios, lembrando, né, a função afim, ou função de primeiro grau, é do tipo f de x, aonde eu tenho ax mais b. Oi, Isa, tudo bem? Oi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, imagina. f de x igual a, também posso chamar de y, que vai ser ax mais b, e aí eu tenho uma variável de y em relação a x, aonde eu tenho o b, que é o coeficiente linear, e o a, que é o coeficiente angular. Lembrem-se disso, certo? Na função afim, o b é aonde corta o eixo y, se o a é maior do que zero, eu tenho crescente, e se o a é menor do que zero, eu tenho d crescente. Beleza? Foi a última aula que nós fizemos, então vamos corrigir os exercícios, e aí eu finalizo, e aí entramos com uma telha nova. Exercício 1, página 3, módulo 4, bora lá, dá duas funções abaixo, identifique quais são as funções afim, e determine o valor dos coeficientes a e b. Vamos lá. Letra A aqui, é uma função afim? Sim ou não? Sim ou não? É. É, é uma função afim. Quem é o a? Dois. Quem é o b? O a. Beleza? Letra B aqui, quem é uma função, sim ou não? Não. Na verdade, é uma função quadrática, não é de primeiro grau, mas no caso do exercício, não é uma função de primeiro grau, tá? Então, letra C, é de primeiro grau? Não, ó, x ao quadrado aqui, a hora que eu faço a multiplicação, vai dar x ao cubo, certo? Sim. Letra D aqui, é uma função de primeiro grau? Sim. Sim, é uma função de primeiro grau. E qual que é o termo A e termo B? O termo A é menos 5 quartos e o termo B é 1. Beleza, é isso aí, eu acho que é isso, eu não sei, deixa eu colocar aqui a resposta. A letra qual que é, menos 5 quartos e a B é 1, é isso aí mesmo. Você tem que resolver esse carinha aqui, ó. É, menos 1 quarto com mais 1 aqui, ó, tá vendo? Então, você tira o N e C e você chega em menos 5 quartos e a letra B é 1. Muito bem. Beleza? Sim. Sim. Letra E aí. É ou não é? Sim. Sim. Sim, é constante, né? Ok? Menos aí de 3. Professor, a Marcia, ela entrou. Nossa, bom dia. Bom dia, professor. Você tá bem? Tá viva? Tô viva. Nossa, glória a Deus. Hoje eu vou até orar por você, que você entrou na minha live. Que coisa, não? Vamos lá, exercício 1. O Marcia, eu tô no módulo 4, pode ir na 3, tô corrigindo os exercícios, tá bom? Tá bom. Beleza, vamos lá. Analise as funções abaixo e identifique quais são funções constantes. Quais são funções constantes, gente? A letra A, a letra B e a letra D. Letra A, letra B e a letra D. As três são funções. Professor, eu vou terminar de corrigir a E. Eu não fiz a E? Não, a Marcia, ela entrou bem na hora, daí você... Ai, é. Meu Deus do céu. Vamos lá. Já é a minha quarta live de hoje. Vamos lá. Desculpa. F de X é igual a menos raiz de 3. É ou não é? A letra E é uma função? Sim. Sim ou não? Sim. Então, nesse caso, se eu considerar que o A é zero, aí sim é uma função de primeiro grau. Ele tá considerando que o F de X, lembra lá, é igual a AX mais B. Então, AX mais B. Então, se o A aqui for zero, aí beleza. Tá? Mas, nesse caso aqui, F, qual que é o que ele tá colocando lá? G de X ou F de X, não sei. Aqui, ó. F de X igual a menos raiz de 3. Então, por que ele tá colocando F de X, é uma função. Beleza? Exercício 2, aí. Analise as funções abaixo e identifique quais são as funções constantes. Aqui são constantes. Menos raiz de 3. A de zero. E aqui, ó. Letra D também é constante. Que é constante? Ela é uniforme assim, ó. Ou assim, ou assim, ou assim. Por que que a C não é constante? Porque é uma parábola. Ó. Ela é assim. Ok? Tudo bem, gente? Sim. Então, beleza. Então, tá bom. Vamos lá. Exercício 3, aí, ó. Dada a função F definida por F de X igual a 5X menos 8, carcule F de zero. O que a gente faz com F de zero? Onde tem zero, eu jogo zero aqui, né? Vai dar quanto? 5 vezes zero? Zero, né? Menos 8, então. F de zero aqui é menos 8. F de 2 terços. Joga 2 terços aqui, ó. No X aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 2 terços menos 8, ok? 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar assim, ó. 10 terços menos 8. E aí, o que que eu faço? MMC. 3 embaixo. 3 dividido por 3, 1. Vezes 10, 10. 3 dividido por 1, 3. Vezes menos 8, menos o quê? 24. Então, vai ficar menos 14 por 3. Essa é a resposta. Beleza? Depois dá um grito aí, gente. Agora aqui, ó. X tal que F de X igual a zero. Ele tá falando que a função de X é zero. Então, quem é zero? É esse carinha aqui, ó. Zero igual a 5X menos 8. Poçãozinha de primeiro grau. Pirulito menos 8 pra lá. Vai ficar assim, ó. 8 igual a 5X. Então, X dá quanto? 8, 5. Beleza? Então, tranquilo, gente? Sim. E a última aqui, mesma coisa, tá? Joga o 7 ali onde é F de X. Você acha o valor de X. Então, você vai jogar aqui, ó. F de X igual aqui, ó. 7 igual. Ó, 5X menos 8. Pirulito menos 8 pra lá. Vai ficar 15 igual a 5X. X igual a 3. Beleza? Tranquilo, né? Então, tá aí as respostas aí. Professor, você viu a Sofia? Ela entrou. Entrou também, senhor? Tudo bem? Entrei, tudo. Eu não consegui, não tô conseguindo enxergar que eu tô projetando aqui a resolução. Então, tá aqui as respostas. Tá bom? Dada a função F de F de X, né? Da lei aí, ó. Menos 3X mais 1. Calcule. Mesma coisa, gente. É só jogar lá, ó. Quando ele fala F de menos 2, ele substituiu o X aqui, ó. Então, você substitui aqui o X também. Então, ó. F de menos 2. É igual a menos 3 vezes menos 2. Mais 1. Vai dar 7. Menos 3 vezes menos 2. 6. Mais 1. 7. Beleza? Agora, quando ele fala assim, ó. X tal que F de X igual a 0. E aí, o que que eu faço? Substituo F de X igual a 0. Vai ficar 0 igual a menos 3X mais 1. com a açãozinha de primeiro grau. Pirulita o 1 pra lá. Vai ficar assim, ó. Menos 1 igual a menos 3X. Incógnita não. Pode ficar negativo. E o X igual a 1 terço. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Tá. E aqui, ó. É só fazer o que eu acabei de fazer. Na letra C e na letra D. É só você substituir por raiz de 2. Nesse caso, aqui, ó. A hora que você substitui o raiz de 2 ali, ó. Não tem muito, né? Você joga o raiz de 2 aqui. Vai ficar menos 3 raiz de 2 mais 1. Essa é a letra C. E a letra D, você joga 19. É igual a menos 3X mais 1. Então, vai dar 6 aqui no X. Vai dar mais 1. Joga pra lá. Menos 1. 19 menos 1. 18. Menos 6, né? Menos 6. Beleza? Então, tá aí a resposta do exercício number 4. Beleza, galera? Então, tá aí. Vamos lá. Determine o valor de f de menos 1 menos f de 0 sobre f de raiz de 2 para f de X igual a X menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho a lei aqui, ó. F de X. Essa é a lei. Então, ó. F de menos 1. O que que eu faço? Pego menos 1 e jogo no X aqui, ó. Menos 1 menos raiz de 2. Sobre 2. E o que que acontece aqui? Aí você tem que resolver essa brincadeira aqui. Espera aí que eu coloquei. Ixi. Vamos aqui. Vai ficar assim, ó. Então, o que que você acontece aqui? É só resolver. Tira o MMC. O MMC é 2. Vai ficar assim, ó. Menos 2. Menos raiz de 2. Aí aqui vai ficar f de 0. Quando é f de 0, vai ficar menos raiz de 2. E quando é f de raiz de 2, vai ficar raiz menos raiz de 2 sobre 2. Deixa eu abrir aqui o resultado. Aí vocês conseguem enxergar aí melhor. Tudo bem, hein, gente? Então, ó. Então, aqui, ó. Essa é a lei. Menos 1 aqui, ó. Vai dar assim, ó. Menos 1 menos raiz de 2 sobre 2. f de 0 vai dar 0 menos raiz de 2 sobre 2. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E f de raiz de 2 vai dar, ó. Raiz de 2 menos raiz sobre 2. E vai dar a raiz de 2 sobre 2. E aí, ó. Essa situação mais essa situação dividido por essa situação. Está aqui a resposta. É isso aqui, ó. Então, ó. f de menos 1 é esse cara. f de 0 é esse cara. E f de raiz de 2 é esse cara. E aí é... Probleminha aqui de raízes, né? Certo? Então, aí você tem que fazer o MMC. Tudo isso aqui, ó. Tudo essa coisinha aqui, ó. Veja aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar aqui, ó. Mais raiz de 2 com menos raiz de 2. Elas vão se anular. Vai ficar menos 1 só. E embaixo vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter assim, ó. Menos 1 sobre raiz de 2 sobre 2. E quando eu tenho divisão de frações, conservo o primeiro. E o que acontece com o segundo? Inverto, né? Aí, agora eu multiplico ele assim, ó. Então, vai ficar menos 1 vezes 2. Vai dar menos 2. E embaixo vai ficar quem? Raiz de 2 vezes 1. Vai ficar o quê? Raiz de 2, né? E aí, eu não posso ter raiz embaixo. Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Então, em cima vai ficar menos 2 sobre raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó. Cortando aqui, ó. Vai dar menos raiz de 2. Essa é a resposta. Beleza? Sim. Beleza. Então, bora lá. Bora lá. Determina o valor de A para que se tenha f de 3 igual a 8 na função dada por f de x igual a x mais 1. Então, ó. Ele já dá a lei da função f de x mais 1. Então, ó. Quando o x valer, quando o x é 3, quanto vale a função? 8. Então, ó. Então, você vai fazer assim, ó. f de 3 é igual a a x. Então, é A vezes... Quem é o x aqui? É o 3, não é? Vou colocar 3 aqui. mais 1.5. Aí, ele fala assim, quanto vale o f de 3? Quanto vale? 8. Então, vai ser 8 aqui, ó. É igual a a vezes 3, 3a. Mais 1.5. Pronto. Uma equação de primeiro grau, só que com ela faço uma área. Tira o MMC. Vai ficar assim, ó. 16 é igual a 6a mais 1. Pirulita aqui. Vai ficar menos 1. Então, vai ficar 15 igual a 6a. Então, A vai dar 2.5, isso? Alguma coisa assim. Beleza? Professor, meu Deus, 5 sobre 2. Oi? É 2.5. 2.5 sobre 2 é 2.5. Ok, né? Pula, né? Só que eu não vou conseguir editar isso no vídeo, tá bom? São... Deixa eu pra lá, né? Vamos lá. Considere a função definida por f de x menos 3x mais b. Sabendo que f de menos 4 terços é igual a 10, determina o valor de b. Mesma coisa. Joga aqui o x menos 4 terços. E quem é menos 4 terços? É 10. Então, vai dar... Vai dar b igual a 6. Essa aqui é a resposta. É bem maçante, mas é isso mesmo. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, bora lá. Qualquer coisa, se tiver uma dúvida, até hoje à tarde eu... Tá no sistema já. Lá no... Professor... Oi? Essa lição valeu como tipo lista de exercício mesmo? Ou seria como lição pra casa e... Não, é lista de exercício. Como a gente não tá presente, né? Eu vou contabilizando a lista de exercícios, mais a presença de vocês, vocês vão ter uma nota boa. E mais as duas provas. Eu acho que eu não vou dar trabalho do mestral. O trabalho do mestral eu vou substituí-lo pela presença online. Então, cada presença online é um x que vocês ganham. Entendeu? Eu tenho um controle, ó. Você vê, ó. Pra cada um que entra, eu tenho um controle. E aí, esse controle, ó. Por exemplo, aqui, ó. De vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, ó. No dia... Que dia que é hoje? Dia 17, né? Então, cada um vai ganhar um xzinho aqui, ó. Certo? E aí, eu também tenho os links do YouTube já, também. Então... Eu não tô aí. Oi? Oi? Eu não tô aí. Ah, você é zoiuda. Aonde você não tá? Não tô. Aonde que você não tá, o professor? Ah, achei. A minha tela. Começa a bater o desespero. Começa a bater o desespero. Meu Deus, não deu nada. Cadê o professor Biscuinho? A pessoa já até desistiu de mim. Já era. Não, mas gente, você acha que eu vou desistir de você? Não. Espero que não. Não. Ele não desistiu da matemática. Por que eu vou desistir de você? Ah, é verdade. Vamos lá. Determine o valor de m. Determine o valor de m para a função f de x igual a 3 mais 7m. Seja constante e igual a 8. Quando ele fala assim, meninas e meninas... Ó, meninas, acho que só tem o Luiz, né? O Noah e o Israel, eles vivem em Bob, né? Meu Deus, vocês não é que vão repetir no primeiro bimestre. O Israel nem repetiu ainda. Não é. Fica difícil, né? Vamos lá. Então, lá em Bob. Ó, 3 mais 7m igual a 8. Eles querem que seja constante o m, o valor de m. Então, vira uma equaçãozinha de primeiro grau. Pira o litro 3 para lá, vai ficar 5. Então, o m vai ser 5, 7. Olha que facinho. Beleza? Tranquilo, né? Crianças. Beleza. Então, ó. m igual a 5, 7. Determine até que qual que é? O 13? 12, 13? Até o 15. Até o 15? É. Então, vamos lá. Determine os valores de p e q para que a função j da lei j de x p ao quadrado menos 1 vezes x mais 2, que é menos 6, seja uma função identidade. E aí, a função identidade, certo? O que acontece? Esse cara tem que ser o a e esse cara aqui tem que ser o b. Então, mesma coisa aqui, ó. p ao quadrado menos 1 é igual a 1. É o ax, né? Mais b. E p ao quadrado... Entendeu? Então, aqui, resolvendo isso aqui, vai dar menos raiz de 2. E a função identidade, o que que acontece? O termo b, ele é 0, né? Lembra que eu tenho uma função aqui, ó. Ax mais b. Para ser função identidade, o que que acontece? O b, ele tem que valer quanto? 0. Tá? E o a aqui, ele tem que ser pelo menos 1. Então, por isso que esse cara aqui, ó. Ele tá com um x, tá vendo? Ó, ele tá com um x. Então, vai ser p ao quadrado menos 1, igual a 1. Então, por isso que o p aqui vai dar raiz, né? Mais ou menos raiz de 2. Tá? E aqui, ó, o 2q, ó. Ele tá sozinho, ele tá sem a incógnita. Então, vai ser 2q menos 6 igual a 0. Pirulito 6 pra lá, vai ficar 2q igual a 6. Pirulito 2 aqui dividindo, 6 dividido por 2, 3. Então, os valores de p é mais ou menos raiz de 2 e o valor de q é 3. Beleza? Beleza. Beleza. Tô com fome. Tô desde as 7 da manhã dando aula pra vocês. Nossa, eu comi uns 3, não me diga, acordei, tô morrendo. Tô com a vontade de comer um sonho. Fala de sonho. Vamos lá. Escreva a lei de formação da função ax mais b para situações abaixo. F de menos 1 igual a 3 e f de 2 igual a 0. Então, vou fazer a letra A aqui, gente. Só pra vocês entenderem como que funciona isso. Primeira coisa. Toda a lei de formação é ax mais b. Beleza? Então, ele fala que f de menos 1, quanto vale? 3, né? F de menos 1 é 3. O que significa isso? Que a hora que eu coloco o menos 1 no x aqui, tudo isso aqui vai virar 3. Então, ó, f de menos 1 vai ser assim, ó. A que multiplica menos 1 mais b. Então, aqui vai dar quem? Menos a mais b. Mas quem é f de menos 1? Quanto vale? 3, né? Então, substitui aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 3 igual a menos a mais b. Entenderam? Sim. F de 2 agora aqui, ó. A hora que eu jogar o 2 aqui, ó. Eu tenho que jogar o 2 aqui no x também. Então, vai ficar assim, ó. F de 2 é igual a 2a mais b, né? Mas quem é f de 2? É 0. Então, vai ficar assim, ó. 0 igual a 2a mais b. O que é isso aqui? Um sistema, ó. Está vendo? Então, ó. Vou multiplicar o menos 1 aqui, ó. Para zerar o b depois. Então, vai ficar aqui, ó. Embaixo aqui vai ficar menos 3. Igual a a a menos b. E agora eu vou somar eles aqui, ó. Mais com menos vai embora. 2a com mais a. 3a. E menos 3. Então, o a é quanto, gente? Menos 1, né? Então, o a aqui, ó. É menos 1. Então, vai ser assim, ó. F de x igual a... O a é menos 1. Então, vai ficar menos x aqui. E aqui, ó. Se o a é menos 1, é só você substituir. Em qualquer uma dessas duas aqui, você chega no valor de b. De b. Então, ó. Se o a aqui é menos 1, ó. Se eu jogar aqui, ó. Nessa aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se o a é menos 1. Então, menos 1 vezes 2, dá menos 2. Passa para o outro lado, fica mais 2. Então, a lei de formação vai ficar essa aqui, ó. Da letra a. Menos x. Mais 2. Ah, sim. Eu não entendi essa última parte, professor. Aí eu estava conseguindo fazer essa parte. Não, agora entendi. Mas eu não estava entendendo essa parte. Aí eu não sabia como chegar no resultado. Mas entendeu agora, Isa? Sim, eu não estava lembrando dessa parte. Beleza? Estou apagando aqui. Apagando, 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 apagando. Apagando, apagando, apagando. Apagando, apagando, apagando. Apagando, 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 apagando. Apaguei. Beleza? Entenderam, hein, crianças? Então, a letra B, a letra C e a letra D é a mesma coisa. Então, vou abrir aqui para vocês. Então, ó. Então, ó. A lei de formação que eu fiz na letra A está aqui, ó. Menos x mais 2. Tá? Então, está tudo, ó. Step by step aqui de cada uma. Eu vou rolando aqui para vocês, ó. Aí vocês entram lá no sistema. E aí vocês vão parando o vídeo para ir acompanhando. Beleza? Ó. Letra C. Tá aí, ó. Letra C deu menos 4x mais 10. E a letra D deu 2 terços de x menos 4x. Belezinha? Tá bom? Então, em certa cidade, a assinatura residencial de uma linha telefônica custava R$34,50 e dava direito à utilização de 100 minutos mensais. Ultrapassando essa copa, o consumidor pagaria 0,08 por minuto excedente. Olha que topa. Passou de 100 minutos. Passou de 100 minutos. Eu cobro 0,08 por minuto. Certo? Então, ó. Lembra que eu sempre falo para vocês do Uber, do táxi, do salário, do... É a mesma coisa. Quanto o consumidor pagaria pela conta se utilizasse 82 minutos em um mês? E se utilizasse 300 minutos? Primeira coisa. Vocês precisam fazer... Ó. Vocês precisam fazer a lei de formação. E o que é a lei de formação? É o F de X, ó. Tá? Então, ó. Na verdade, ó. Esse cara aqui que é importante, ó. Ó. Esse cara aqui. Por quê? Porque ele está balanceado nos minutos. Então, de 0 minutos até 100 minutos, você paga uma situação. Ou seja, é um valor fixo de R$34,50. Se você utiliza acima de 100 minutos, você vai pagar o letra B aqui. Lembra que sempre eu tenho F de X. Vai ser quem? Sempre o variável com o fixo. Lembra disso? Então, o B é o meu fixo. R$34,50 mais R$8 centavos por minuto adicional. Tudo bem? Então, se você tem essa condição de existência aqui, ó. No exercício, você consegue responder todo ele. Tá? Então, a primeira pergunta aí, ó. Ele fala assim, ó. Se ele utilizar 82 minutos, ele vai pagar R$34,50. Porque ele utilizou menos que está contratado. Então, ele vai pagar R$34,50. Se ele excedeu isso, né? Ou seja, se ele fez 300 minutos, quanto ele excedeu do plano dele? 200 minutos. Entenderam? Porque 100 minutos está no plano dele. Então, se ele usou 300, 100 menos 300, sobra um quanto? 200. Então, 200 vezes R$8 centavos vai ser R$50,50. Portanto, ele pagaria, por excedente, além dos R$34,00, mais os R$16,00 aqui, né? 8 vezes 2 dá R$16,00. Então, R$34,00 mais R$16,00, R$50,50. Entenderam? Lembra que eu sempre falo para vocês? Fixo, mas variável. Fixo, mas variável. Nesse caso, até 100 minutos, ele é o plano fixo A. Você paga R$34,00 e R$50,00. Independente se ele utilizou ou não a quantidade do tempo. Tudo bem? Tá bom? E aqui, a letra B, a letra C e a letra D é um derivado principalmente dessa fórmula aqui. Aí ele vai fazer algumas perguntas e vocês é só responder. Tudo bem, gente? Sim. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Eu tenho mais 4 minutos e 50. Até que exercício é? 25. Eu tenho 15 e depois tenho outros ainda. Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Tem mais 4 minutos e 40. O que eu vou fazer? Eu vou parar agora. E aí eu já vou lançar lá no próprio sistema mesmo. Um segundo link pra vocês. E aí a gente finaliza a correção. Tá bom? Combinado? Tá. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.